Fala galera, beleza? Quem fala aqui é Mário Emanuel do canal MN Things e... Dá-se a café! Exatamente, estamos de volta aqui com o Jogando a 2, né? Essa série de gameplays e análises que a gente tá falando de jogos Que possam ser jogados localmente, né? No cooperativo local Ou na mesma tela ou de tela dividida A gente já fez aqui o NBA Playgrounds A gente já tem uns vídeos também no canal aqui na... Confiram Confiram Também fizemos o Super Bumble Man Air E agora a gente vai fazer de Robonauts A gente tá pesquisando jogos assim, a gente não vai fazer de qualquer jogo, né? Vai fazer um jogo que seja divertido e que possa... Que tenha essa temática de jogar dois, né? Um ao lado do outro, no mesmo local Não estamos levando em consideração jogos recentes, novos, né? É Pode ser algumas pessoas que estão pensando Ah, mas são jogos antigos É, a gente tá pesquisando... Não é tão antigo, né? Do ano passado Esse jogo mesmo Ele foi lançado em 15 de setembro de 2017 Ele tem pra... O Nintendo Switch E também pro PS4 E... Só que a gente vai fazer análises da versão do... Nintendo Switch E a gente já tava no Nintendo Switch E a gente tem outros jogos que vai fazer para o PS4 Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Esse jogo é da empresa Cub Games É um jogo do estilo... Shooter, né? É um jogo que tem, na verdade, o estilo run and shoot Que é correr e atirar Mas também é um jogo de arcade, né? Puxa muito aqueles jogos antigos de arcade Em relação à história É... Vem aí o CGzinho, né? Da história Eu vou interpretar da seguinte forma Isso aí é um robozinho Ele tá chateado De ser escravo na nave E trabalhar como faxineiro da nave E aí... Como você sempre tem uma vida monótona Você procura sarna pra se coçar, né? Procura alguma coisa diferente pra fazer E aí ele entra no hangar Onde tem as máquinas de guerra No caso, os trajes Os mega trajes E ele se empolga e quer usar o mega traje Curioso... Curioso... Ele vai lá verificar Então... É... A história é meio imersiva, né? É o que eu tava comentando com ela É muito difícil você equilibrar em um jogo Hoje em dia, como é que a gente avalia os jogos? Gráfico É... Trilha sonora É... Personagens É... Jogabilidade É... Grau de dificuldade História Então, enfim... É muito difícil ter um jogo que consiga um equilíbrio em todas essas áreas, né? A não ser os bestsellers, né? Que é jogos que tem uma empresa enorme por trás Que tem inúmeros desenvolvedores Milhões de dólares pra o seu desenvolvimento Que não é o caso desse jogo, né? E eu acho que um jogo assim nem cabe É... Uma história... Então o robôzinho pega lá e vai cair Voltando à história do jogo É... No planeta alienígena Onde tem essas criaturas Bizarras aí E a gente Provavelmente vai ter que encarar todas essas criaturas, né? Mas voltando à análise dos jogos É... O que eu quero dizer com isso É que... Às vezes o jogo não precisa ter uma história fenomenal Gráficos supremos Ou... Trilha sonora Ultra, mega Punk Fodástica da vida Pra ser um bom game Basta entregar diversão Então é isso que a gente tá procurando Nos games pra... Colocar aqui Então... Sem mais delongas Vamos lá pra Roboraut Vocês vão ver isso na prática agora Do que eu tô falando Então vamos lá Singleplayer Nos modos de jogo Primeiro vamos falar dos modos de jogo, né? Pra apresentar o game Tem o singleplay Que você joga sozinho Tem o cooperative mod Que é o que a gente tá demonstrando Jogos que possam jogar no mesmo local Seja em tela dividida Ou na mesma tela, né? No caso Você jogando na mesma tela E tem o routing grounds Que é um contra o outro Isso é muito interessante Eu não quero apanhar Aqui, né? Ao vivo Quer dizer, não ao vivo Mas gravar Os dois níveis É Casual e hard É, vamos pro casual Pelo amor de Deus A gente não conhece o game Vamos lá Continuar com o cooperativo Apertar aqui pra continuar Os dois controles estão sincronizados Eu tô com o ProControle E ela está com o controle Aquele de encaixinhozinho, né? O cachorrinho do Switch Isso é muito interessante Aqui eu vou apertar o meu, né? Aqui você pode trocar as cores do robôzinho Eu vou ficar com o amarelo Escolha o seu amor Pronto? Ready Estamos prontos Aqui vamos começar do Planeta 1, né? A gente já deu uma... São 12 do Planeta 1, né? É... Até aqui não Acho que tem mais de 12, né? Mas tá travado aqui A gente só conseguiu até o 2 Mas deve ter mais de 12 Vamos pro primeiro aqui, né? Não, é lá, amor As configurações Ah, sim Vamos falar das configurações Obrigado Por isso que é bom ter um assistente, né? É... Vamos aqui em opções Vamos falar dos controles, né? É essencial, né? Antes de começar o jogo É você se habituar com os controles Temos ali o B pra você pular Temos o X Que é pra você pular de um planeta pro outro Pra você trocar Temos... É... Arma, né? Que eu acho que deve ser o ZL e o ZR Não, é L e R L, tem certeza? Então vamos lá Eu sei que você pode também utilizar No Y, a arma primária E o A com a secundária E mover Você pode usar as setinhas aqui Ou o analógico, né? Então isso aí não tem muita coisa E vamos pro jogo, né? Já falei demais Eu sei que no análise A gente tem que falar tudo Mas o que importa é a diversão É o jogo Foco, foco no jogo Tela, esquerda, você Ah, é Controle número 1 Tela Ó, calma Não aperte nada Ela é muito... Empolgada Então você tem que coletar esses globes E os verdes Pra você Se autocurar, né? To heal yourself E aí Você tem que É... Pra você Se... Ele está dizendo assim Pra você Se você for morto Pra você Nascer Nascer novamente Você tem que ter ajuda Do seu amigo Ficar sobre O túmulo do seu amigo Digamos assim Pra você A gente espera Não poder demonstrar isso Mas se a gente morrer A gente vai demonstrar Então vamos continuar Lembrando Controle número 1 Lado direito Lado esquerdo Número 2 Vamos usar aqui As granadas Ó Isso aqui É a arma primária Né? Que é... Como se fosse a metralhadora Né? E a arma secundária As granadas Então Você vai pegando Vários tipos de arma E utilizando A granada Ó Pra te ajudar Essa granada aqui Acho que é a padrão Na granada de fogo Opa Você tem que pular também Ó Pra desviar Dos ataques Dos inimigos Né? Então Esses globes A energia que eles restauram Olha eu Peguei uma arma secundária Ó Aumentou o poder Ali na minha metralhadora Eu não sei se é a impressão minha Mas esses bichos Parecem os angry birds Com Com Casco Né? A cara do angry birds Eu acho que eles copiaram Ah Tudo bem Tá valendo Né? Vamos matar aqui Os angry birds Do espaço Ela É Deveria ter limpado A superfície ali Do outro planeta Ó Pra ir pra o outro Planeta Né? Mas ela é impaciente Deixa eu limpar ali A superfície Quando eu limpo a superfície Você aperta o X E aí você é transportado Pra outro planeta Lembrando que esse é um recurso De gravidade Né galera Me lembra muito Um game que é clássico Nisso é o Super Mario Galaxy Do Wii Acho que um dos primeiros games Que eu lembro assim De usar a gravidade Né? Opa Usar a gravidade Né? Ter coisas do jogo Ela foi Né? Ela ansiosa Como sempre Já foi lá Pra enfrentar o boss Enquanto eu tô No outro planeta Então vamos lá Vamos pro outro planeta Eu vou ajudar ela Né? Ok Tô quase morrendo Tomara que a gente não passe Vé Não é de morrer ao mesmo tempo Eu acho que vai acontecer Exatamente isso Vai dar Vai sim Tá só um trice É Eu vou morrer Morra logo aí Eu morri Vai me ressuscitar Vai me ressuscitar Fica aí em cima de mim Morremos ao mesmo tempo Não era pra acontecer isso Vamos voltar lá Mas é porque a gente tava explicando Agora sim Agora eu vou tomar cuidado E vou realmente ser um jogador De RoboDout Enfim Mas foi bom até pra gente demonstrar Né? Não morra ao mesmo tempo Nos operativos Senão não tem como você Voltar a vida E você vai ter que começar Tá tudo novamente Então Fique esperto aí Na verdade A gente tem que pular sempre Né? Ela vai pra cima do bicho Meu Deus Calma Jovem Os Angry Birds São Muito bom Agora eu tô mais calado Que eu tô concentrado Não quero perder agora não Ela já foi contra o planeta Calma 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 Não tenha calma É ó Joga a granada Depois atira E depois atira Ajuda bastante Já vai morrer Se você morrer Eu vou lhe ressuscitar Morreu? Não Ele tá doido pra morrer Morreu Aí ó Pra voltar a vida Seu parceiro Você tem que ficar Sobre o túmulo dele Aqui ó Sobre um tempo Até Lembrando Quanto mais ele demora Pior que ele voltar Eu acho que É Acho que É Recarrega Né? Digamos assim Vamos lá pro boss Tem mais derrota Vamos pro boss Agora sim Vamos derrota esse boss Chega de perder Passar vergonha Mas enfim Vou conversando aqui Enquanto a gente tá enfrentando o boss A gente tem que derrotar Essas garras dele Né? Vamos ficar esperto Agora pra não ser atingido É melhor focar em uma só Né? Depois a gente vai Não Aí vai limpando a superfície Mas enfim Eu É Lembrando né Que eu comprei esse jogo na Na eShop Da Nintendo Por 2 dólares Tava em promoção Essa semana De 80% de desconto E aí eu comprei Né? Eu já tinha visto Alguns gameplays dele E achei interessante Tinha baixado a demo E também achei divertido E como tava na promoção Cerca de 8 reais Convertidos para o nosso real Do nosso Brasilzão Né? Acho que vale a pena É bem divertido O jogo Dá pra você jogar Em um jogo casual Se você estivesse fazendo A W lá no seu Switch Ó Pode jogar os seus amigos Né? Vale a pena Treinar suas habilidades No Shooter Né? Bem aqueles jogos Estilo arcade Antigos Muito divertido Muito divertido Me lembra um pouco Do R-Type Né? Também Mesmo que não seja De nave Né? Lembra um Boss Super Mario Todo mundo Isso aí O Lela Muerte O Lela Muerte O Lela Muerte Espanhol sim Esse mordomo aí Não entendi Esse mordomo aí Mas tudo bem Não é espanhol Não é espanhol É Confora A Maraí está falando Inglês Mas consultar Eu acho que ela é mal Como é que você conseguiu Ainda ser melhor Do que eu Vamos continuar Ele não gosta De perder Não gosta Nem jogo De botar Vamos continuar Aqui em outro planeta Né? Que você sabe Suja coisas novas Para a gente Demonstrar Como disse A história Voltando Aquilo que eu estava falando A história Não é o ponto fraco Desse game Mas gratos O jogo é bem bonito É Jogabilidade Achei a jogabilidade Interessantíssima Principalmente Essa questão Da Da gravidade Né? A questão Das armas Também Né? Você está podendo Modificar as armas Podia ter uma variedade Um pouco maior É Jogabilidade A trilha sonora Também faz uso Né? Bem legalzinha Te empolga Continuar atirando E atirando O tempo todo Então isso é importante Opa Agora tem tipo Os peixes voadores Ali Calma Eu acho que você Tem que usar Agora Deixa eu ver É isso Não Ele fala Aperte o mais Para você usar Agora você tem que usar Tipo ali Para você ver Onde tem inimigos Tá vendo? É tipo uma técnica De espionagem Ó Renforcement Pediram reforço Ok Entendi Tá mandando a gente matar todos os inimigos Viu 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 Tatic Viu Check your targets Use a Tatic Viu Para usar o Tatic Viu Você usa o Mais ou menos Aí você vai ver Onde tem inimigos No mapa Né? Interessante É usar o Tatic Viu Tá vendo? Para ver Onde resta O inimigo Vai lá Destruindo aí A gente tem que limpar A superfície De todos os planetas Né? Nossa Eu tô em outro planeta Eu não fui Não Eu vou pra lá Só Mas deixa aí Pra mim Aceitar Pronto Agora que eu fui pra lá Você vai me indicar Não Eu vou aqui Onde eu tava Vamos ver Que você não Não Você responde aí Nossa Vamos pro terceiro planetinha Eita Eu vou morrer Morri Help me É melhor ir pelo outro lado Pega os Angry Birds Pega os Angry Birds Tô vendo Tá conseguindo pagar Nem arma Nem granada Detonamos né Bora Ele tá pedindo Superman Continue Agora a gente vai pra onde? Terceiro planeta Dá pra gente jogar mais um Bem-vindo A primeira missão Para o corpo Acho que é a primeira missão Agora Tipo Tutorial Né? A gente tem que destruir Ah, beleza Já entendi Essas plataformas Tem que liberar É, exato Vamos Vamos lá Desploi ali, ó E aí Libera o raiozinho ali, ó Opa A gente não pode passar Sai por baixo, né Sai de lá Não, olha Não, perde Não Não, olha Destrói isso Não Não Faz nada Vamos pelo outro lado Vamos pelo outro lado, né Tipo Campo de força, né Uhul Ai Sai com um planetinha, você Ah, que porra Oh, meu Deus Eu vou pegar O barco de você Amor Agora eu peguei o jeito, ó Granada Volte a vida Letona Bem balanceada A A A A Ação também, né Eu achei bem balanceada Temos que escapar pra onde? Não sei Tá mandando ir pra cá, né Ó lá, ó Vem Pra onde? Ó aqui, meu Deus É aqui, ó Sempre tem que escapar aqui, né Vamos ver se a gente consegue enfrentar outro boss Pra terminar Esse aqui é maior Vamos concluir somente essa missão E finalizar nossa análise Senão a gente vai ficar jogando o tempo todo Opa Esse aqui tem os degraus E tem outros bichos, ó Então a gente já conseguiu ver que tem variedades, né De Amigos, né É Vai Opa Esses peixes voadores E a gente tem que pegar esses Vou chamar eles de focozinho verde Parece mesmo o corpo do WhatsApp Já tá morrendo de novo Comprou o outro planeta Uhul Ó Esse aqui que legal Ó Realmente Muito legal Essa parte aqui É porque você Pode usar A gravidade Ainda Ajuda na criação das fases Tá bom? Morri, amor Você tá onde? Lá na ponta Agora eu vou morrer também Vou morrer Morri Morri Esse planetinho aqui na verdade Ele só atrapalha, né É Ele não serve pra nada Ó Ó Outra aqui, ó Acho que a gente tem que ir pra ali pra cima Pra aquele ali, ó É Ali, ó Pra aquele É isso Opa, gente Não A gente veio desse Então a gente tem que ir pro outro É A gente tem que ir pra aquele pequeno Péssimo É Esse aí Depois a gente tem que ir pra aquele outro Menos Venha Bora Agora passa pra esse daqui As coisas vão se complicar, né Eu já tô bom É Não dá pra Como é que tem vertigem Não dá pra Tem labirinto É Agora a gente tem que ir pra aquele Não, a gente acabou de sair dele, amor É Desse aqui não Ou foi Foi, foi É pra esse indicar É Pronto Tá vendo que o design Das fases já tá Ficando um pouco mais complexo E morri De novo A gente tem que honrar e terminar essa fase Mostrar que o jogo não está dando certo Toda hora ganhando Toda hora ganhando Tem que ir pra ganhar A realidade A realidade A realidade A realidade A realidade É Súsimo 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 já morri porra quem foi que me atacou tem que ter cuidado pra gente se a gente estiver perto de morrer é melhor morrer pra resistir e não deixar os dois ficar com o volar é agora a gente já sabe o caminho e vou morrer deixa eu morrer logo aqui sobrevivente vai derrubar ele me matou de novo preste atenção o bicho estava atirando e ela pulou em cima ele morre duas vezes e eu tenho que entrar na cabeça claro você é meu guarda-costa o bora olá essa rajada dele é terrível tira quase todo live desse 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 dinossauro pega o focozinho esse dinossauro é terrível esse tristaurado do espaço E aí E aí E aí E aí Agora a gente tem que ir pra isso Opa Deixa eu ver Agora pra isso É melhor eu morrer aqui nisso Me reviva aí, vai Nossa, me reviva aí Porque aí A gente não fica com Life tão parecido A gente tem que ir pra onde agora? Ai, peraí É pra esse aqui mesmo Não Pra esse Agora a gente tem que ir pra esse E vem A gente tem que ir pra esse verde aqui Mas antes, calma Nossa, miserável Você morreu? Não É Tô odiando esse triceratops O attack dele Olha ele Não filma assim não Ele é meio que um boss, né amor? Não é um boss não Não é um menino mais forte Olha, morri Já te salvei Olha, morri Eu tô quase Eu quero morrer Porque eu tô quase Ali em cima Morre ali em cima Pra aquele Carinha ali Olha Tá Tem que pular daqui pra lá Não é um menino mais forte Morre aí Ele é de salvo Tá Pronto Que bonita Você não tem que morrer Pronto Agora Vestiu completo Skate Skate? Sim Apareceu? Então tem que ir pra ali Agora Pra esse planetinha Aqui Super Superman Agora vamos pro menu Chega Já cumprimos nossa missão Chegamos ali Olha lá Quanto são Ah, não consegue avançar Deixa eu ver Quanto são Avança Só pra gente ver Não Mas acho que são 12 Não, acho que deve ser mais de 12 Muito pouco Mas enfim A gente já passou de 4, né? 4 planetas Isso Não sei Depois eu vou pesquisar Pra ver quantas Planetas são Mas Espero que vocês tenham gostado É isso aí A gente só queria mostrar Mais um jogo divertido De se jogar no Cooperativo Local Com duas pessoas E esse te obriga a ser Cooperativo mesmo, né? Um outro, né? Dicas do jogo Não morram ao mesmo tempo Se você tiver perto de morrer Morra logo Pra ser ressuscitado É, exatamente Valeu, galera Até o próximo vídeo aí Se inscrevam no canal Deixa o like Quase que sim Você tem que me lembrar Lá no Insta Sorteio rolando ainda Na outro sábado De sorteio pra vocês Dá o recado aí E Próximo vídeo A gente vai fazer o quê? Ah, sim É um vídeo É um jogo Que já saiu há muito tempo Mas continuando nessa pegada De jogar localmente E também Fazendo também Juiz É Fazendo juiz Aos jogos brasileiros A gente vai falar Do 99 vidas Um joguinho aí Tipicamente brasileiro Que a gente achou Muito legal Que dá pra jogar Com até quatro pessoas Localmente Fiz quatro, certo? Fiz Quatro pessoas Então é isso aí Até o próximo vídeo Fui Tchau